Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo, estamos aqui fazendo teste, né Tião? No rondão! Nós demos uma voltinha de leve aqui, como a gente vai dar uma acelerada, pra ver se realmente tá bom, né? Então eu decidi gravar pra vocês, né? Lógico, né mano? Tem que gravar acelerada, né? Galera só quer ver acelerada, galera, não quer ver andando de boa não. Será que ficou bom? Não é muito não, caralho, que eu tenho medo desse povo aí. Não sei vendo, hein? Eu passei a senha, né? E aí, Zé Prato? Ótimo! Ô, que pena, caralho! Na porra mesmo! Uhul! Ah, tem que tá bom, cara! Não tá ruim não, viu? Ah, tá andando bem. Pra falar, a gente tentou recuperar a balma, né? É, lógico. Tem que ver se ficou bom. Eu vou aqui pra sua senha. Vamos ver se ficou bom! Quem passou a senha? É, claro que eu tinha, né, pai? Eu passei a senha. Uhul! Dá um manhão, manhão! Uhul! Ha ha! Ha ha! Dá um caralho pra nada, hein? O civicão tá zica, filho! A senha é boda, hein? Caralho, tio! O civicão tá zica mesmo, hein, tio! Então praticamente deu certo! Ha ha! O civicão tá zica, filho! Olha só, tá tudo funcionando, belezinha! Opa! Caralho! Tá vendo? Dozentos por hora? Caramba, meu! Caralho, Ra! Docentos! É, louco! Dozentos por hora, vim! Tá louco, meu! Eu tô com medo aqui, pô! Não dá não, pô! É, louco, tio! O motorzão tá zica, tio! Então tá aprovado! Tá aprovado, hein, pão, 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 pão! O pessoal não dá mais aqueles pipô que ele dava antes! Ei, vamos parar ali no colega, não, pra ver! Onde? O que tem um avião, que tem um avião, que tem um avião, que tá mexendo o carro dele, né? Para de perder! Fala pra ele, né? Que nós vamos filmar o avião dele ali, aí! Eu saio no YouTube! Ah, qualquer hora a gente passa lá pra falar com ele lá! É que eu tô... Lá vai esse carro aqui, velho! O neném tá lá, caralho! Oi? O neném tá lá, vão guardar a ferramenta!